Eu vou fazer a próxima pergunta, enquanto você estiver respondendo, eu vou trocar a pilha aqui, acho que vai dar tempo certinho porque a pergunta me parece complexa, vamos lá. Felipe diz o seguinte, qual o percentual das ações em fibra FTTH vem da conversão de clientes da própria Oi que tinham tecnologias antigas? Quando essa base legado acabar, deveríamos esperar uma desaceleração das adições? Por incrível que pareça, é uma parte menor, sabe, das nossas Nereds, das nossas adições líquidas, alguma coisa como 20% a 25% vem de migração de clientes do cobre. Então, a maior parte dos nossos clientes de fibra que a gente adiciona todo mês são novos clientes para Oi. Pelo menos agora, né, isso é uma coisa que a gente gosta de falar, as pessoas às vezes não lembram, mas a Oi na época do DSL, né, do internet no cobre, ela teve 40% de market share. Então, provavelmente os clientes que a gente está trazendo são clientes que já foram da Oi um dia e até pela falta de capacidade de investimento que a gente teve aí depois da aquisição da Brasil Telecom, acabaram migrando para a concorrência e agora não voltando, mas a substituição de receita que está acontecendo agora de atuais clientes de cobre nossos migrando para fibra é um percentual menor do total de clientes que a gente adiciona todo mês.